Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Guedes promete reapresentar reforma do IR no primeiro mês, do próximo governo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, partiu para a campanha eleitoral e passou a fazer as mesmas promessas da campanha de 2018, para um eventual segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro, PL, e voltou a defender a proposta de reforma do imposto de renda, que está parada no Senado desde o ano passado. Ele pretende reapresentá-la novamente se Bolsonaro for reeleito nas eleições deste ano. Vamos encaminhar logo no primeiro mês do próximo governo, a proposta de reforma tributária que estávamos prevendo no ano passado, prometeu o ministro. Na noite desta segunda-feira, 11h04, em palestra virtual promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá, assim, segundo ele, essa será a primeira medida importante do plano de governo, que é o mesmo. O programa é. Vamos fazer reformas estruturantes. Vamos fazer a reforma tributária, disse. De acordo com o ministro, a proposta de reforma tributária será a mesma que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, que prevê a redução do imposto de renda à pessoa jurídica, IRPY, de 34% para 26%. Se a arrecadação crescer vamos baixar para 23%. O ideal é ficar igual ou abaixo da média mundial, afirmou. Guedes não poupou críticas à proposta de reforma tributária, que era defendida pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, PS e BRJ, a PEC 45, 2019, que, segundo ele, elevaria a carga tributária para todos os setores de serviços a 34% e, mataria 70 milhões de empregos. A reforma do imposto de renda previa a correção da tabela do imposto de renda à pessoa física e IRPF, elevando o limite de isenção de R$ 1,9 mil para R$ 2,5 mil. Guedes lembrou que a proposta também prevê a tributação sobre os dividendos, em 15% conforme o texto aprovado na Câmara, algo que ocorre apenas no Brasil e na Estônia. Todos os países da OCDE, Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, tem esse imposto sobre dividendos. Estamos tributando super ricos em só 15% por ano. Resistir a isso é uma insensatez, alegou. Isso dava recursos suficientes para desonerar 32 milhões de pessoas do IRPF e 4 milhões de empresas teriam o IRPJ reduzido, acrescentou Guedes aos empresários paranaenses, criticando os lobbies contra a proposta da reforma do IR. Desoneração da Folha Guedes ainda disse que o programa de governo será praticamente o mesmo. Ele contou que pretende, em um eventual segundo mandato, reapresentar a proposta de desoneração da Folha de Pagamentos, criando um novo imposto de compensação. A proposta previa a criação do polêmico Imposto sobre Transações Financeiras, ou seja, uma nova contribuição sobre Movimentações Financeiras, CPMF, para permitir a desoneração. Essa volta da CPMF, cobrada nos saques e nos depósitos, derrubou o ex-secretário especial da Receita Federal, Marcos Sintra, quando apresentou essa ideia logo no primeiro ano de mandato do atual governo. Vamos tentar novamente. Nós não desistimos. Vamos desonerar a Folha de Pagamentos? Tem regimes trabalhistas que prometem muito direito e não garantem emprego, afirmou. Ele voltou a criticar a tributação sobre a Folha, e defendeu a carteira verde e amarela, como forma de tirar da informalidade os 38 milhões invisíveis. No mercado de trabalho, ou seja, os desempregados, trabalhadores sem carteira e subutilizados. Precisamos fazer a carteira verde e amarela. Temos que eliminar esse imposto que, na verdade, é uma arma de destruição em massa de emprego, como eu sempre falei, disse. O ministro fez um balanço extremamente positivo sobre a condução da política econômica, e voltou a falar que o país tem contratado para os próximos 10 anos mais de 800 bilhões de reais em investimentos e infraestrutura, e deverá contratar mais de 300 bilhões de reais neste ano. Segundo ele, o país está voltando para os trilhos do crescimento, e vai surpreender novamente, e crescer acima das atuais previsões do mercado. Outros governos produziram turbulência interna por incompetência na política econômica. A crise que está aí não foi causada por nós, afirmou. Todo mundo está vendo que a crise é mundial e o Brasil está em pé. Protegeu os mais frágeis e vai continuar. Vamos criar o Fundo Brasil e devolver ao povo o que é do povo, disse ele, em referência ao projeto do novo fundo que vai ser criado com recursos de venda de ativos da União e privatizações, que incluirá o Fundo de Erradicação da Pobreza e um Fundo de Reestruturação Nacional. Guedes ainda demonstrou otimismo em relação ao combate à inflação, que não dá trégua e surpreendeu o mercado, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Estou convencido que vamos derrubar a inflação antes de várias nações, assegurou.